Música Você trabalha em um ambiente adequado? É tratado com equidade e tem acesso a ações de capacitação? E você sabia que tudo isso é um direito do servidor do TRT da 10ª Região? Pois é, agora o TRT da 10ª Região tem um código de ética que estabelece os princípios e normas de conduta dos servidores e envolve direitos e deveres e proibições. Muito importante dizer que o código não nasceu, não foi inventado ou gerido dentro da presidência do tribunal, na verdade. Ele foi construído, não duas, três, quatro, várias mãos, muitas cabeças pensantes. Nós tivemos uma importante contribuição, inclusive, da associação dos servidores, que é um dos mais atingidos positivamente pelo código de ética. O código também traz princípios e valores a serem observados, como transparência, qualidade, eficiência, honestidade e a supremacia do interesse público. Mas onde há direitos também existem deveres. Este magistrado esclarece alguns deles. É dever do servidor tratar as pessoas com urbanidade, respeito, cortesia e educação. Esse é um dos principais deveres que nós temos no nosso código de ética, enquanto uma instituição pública que atende diariamente centenas de pessoas, não só no tribunal, nos balcões das nossas secretarias, mas também e principalmente por telefone e nas nossas audiências. O contato pessoal na Justiça do Trabalho é algo muito valorizado. E no nosso tribunal, em especial, o servidor ser respeitado e recebido com a dignidade que merece, é um valor nosso e que nós enfatizamos muito no nosso código de ética. Empenhar-se no desenvolvimento profissional. Esse é um dever importante que muitas pessoas não sabem ou não têm conhecimento, de que por uma questão ética, o servidor público, ele deve estar devidamente preparado para bem servir a comunidade que paga o seu salário. Então, empenhar-se profissionalmente para crescer como bom profissional, não é apenas uma questão de individualismo, mas também é um dever do servidor, que é bem pago para exercer o seu mistério com o devido conhecimento para bem executar as suas atividades. Essa é uma questão que também está no nosso código de ética e que muitas pessoas acham que está simplesmente como um dever menor, mas que tem um grande impacto na sociedade quando é bem cumprido. Disseminar o conhecimento obtido em treinamentos e capacitações. Esse também é um outro dever ético muito interessante, que poucas pessoas dão a devido crédito a ele. Na medida em que há um investimento público na capacitação do servidor, na medida em que esse servidor aprende novos conhecimentos, é dever seu, não só moral como ético, de disseminar junto aos seus colegas e junto à equipe onde ele trabalha, esse conhecimento adquirido, a fim de que o tribunal possa multiplicar o investimento que é feito num servidor para os outros servidores da unidade que muitas vezes não puderam participar desse treinamento. E o e-mail do TRT, você acessa diariamente? Eu acesso todos os dias, porque é uma ferramenta de trabalho e também para deixar registrado aquilo que a gente faz, as respostas, as demandas e as suas respectivas respostas. Sim, acesso com frequência, porque no setor onde eu trabalho, os colegas compartilham informações através do e-mail institucional também. Eu uso todos os dias, porque é uma ferramenta de trabalho interna nossa aqui e da gestão como um todo, do tribunal como um todo, então a gente utiliza. Acessar e usar o e-mail institucional do TRT10 é uma obrigação do servidor. Mas cuidado, essa ferramenta só pode ser utilizada para fins institucionais. Não é permitido, por exemplo, o envio de conteúdo pessoal ou impróprio. Para saber mais sobre direitos, deveres e vedações, acesse a Intranet e conheça melhor o Código de Ética do Tribunal. Assim, fica mais fácil fazer com que a décima região continue sendo uma instituição de excelência.